E aí, você? É, você mesmo. Já ouviu essa música? O dia dos namorados está chegando e você já pensou em comemorar esse dia em alto mar? Tipo assim, Jackie Rose? Confira, no dia 2 de junho aqui na Star Trek, Las Velas, resgate o lado romântico que existe em você. Porque romance não é só flores e chocolate. O dia dos namorados está chegando e você já pensou em você. Música 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 Música